Música Deputado, o que o senhor acha sobre a importância dessa usina para a cidade de Vinhema? Olha, uma cidade que recebe um investimento de mais de um bilhão e meio de reais, que vai ser uma grande geradora de mão de obra, de oportunidades, de trabalho para a população de Vinhema e região, ela tem que ser recebida de braços abertos. São oportunidades raras que surgem e surgem por quê? Porque aqui em Vinhema existe uma administração que tem credibilidade, tem uma Câmara de Vereadores que vota as leis importantes para que a indústria tenha segurança jurídica para se instalar, tem um governo do Estado e uma classe política que trabalhou e batalhou por isso. Então, é um conjunto de ações de pessoas que se uniram para trazer uma indústria como essa e eu tenho certeza que será a maior indústria de açúcar, álcool e geração de energia do Mato Grosso do Sul e para a nossa satisfação está na nossa querida cidade de Vinhema. Sim. E qual a mensagem que o senhor deixa para a população de Vinhema sobre essa grande usina? A mensagem de que nós temos que ter confiança, nós temos que acreditar e eu sempre acreditei que esse dia chegaria aqui em Vinhema e hoje está sendo coroado aí, graças a Deus, a todo trabalho e a todo empenho com pessoas que trabalharam para que ela viesse. Então, parabéns de Vinhema e parabéns e agradecimentos à equipe da Deco Agro que confiou na nossa cidade. Sim, muito obrigado.